L.C. Divulga Music Mas quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços, comprou o remédio e lhe deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu E só ficou eu e papai Na maior lamentação, pra me ajudar a sofrer Não ficou nem o irmão, fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida, de me mudar o atenção Eu rezo pra minha mãe, pra o meu papai amado Porque sou pequenininho, desse mundo separado Agora vou terminar, peço pra não desprezarem Os filhinhos abandonados Parque Antônio Rogue está fazendo a festa de gado E os vaqueiros do Brasil, desses já são convidados Pra virar a terra mimosa Nossa querida Viçosa, pro festival animal Douglas Tenor é que faz um festival verdadeiro Onde prega de patrão, são iguais por ser vaqueiro Correm boi e tomam cana, toda segunda semana De cada mês de janeiro É forró animais, é festa de abortação Bela princesa das matas, capitão dos fazendeiros Terra de mulher bonita, que é a paixão do vaqueiro Majestade e festivais, melhor que o Nordeste faz Por esse Brasil inteiro E é do trem do vaqueiro, que a festa fica melhor Gado rolando na faixa, chega e estala o mocotó No palco as melhores bandas E os forrozeiros comandam Fazendo o trem do forró E pra festa fica melhor Douglas Tenor diz mais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada A rocha, a nossa boiada São seiscentos bois bobrais É vaquejada, essa cantor Anho boi na pista, Anho boi na pista Todo mundo tem direito A aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje tô velho e cansado Agora sou desfrazado Por ele e toda a família Me prenderam no curral Sem nada ter pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Da boca do comprador Eles não tem sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu fiz nada de galo Eu novo fui boi de carro Já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão A ver seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu Do matador o derramado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Em saber que vou ser morto Por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejado é um encontro marcado Dos amigos finais de semana É um indo pra casa do outro Corre o boi, namorado, toma cana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É a nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do mormão Puxado, grita pro tangento Quero o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando anunciar vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Quando anunciar vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o poquinho, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Eita porrazão de vaquejar É sofona, é forró, é mulher, é forró de banho Oh, pestadinha Cezé cantou, puxa de novo Todo mundo tem direito, a aposentadoria O meu dono me criou, trabalhando noite e dia Hoje tô velho e cansado, agora sou desfrazado Por ele e toda a família Me prenderam num curral, sem nada ter pra comer Sou um boi velho e cansado, nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto, vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo pra levar pro matador Escutei essa conversa da boca do comprador Eles não tem sentimento, esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro, já cortei terrinho arado Ajudei o meu patrão a ver seu filho formado O meu dono me vendeu, só pra ver o sangue meu Do matadouro derramado Quem escuta minha história, vai chorar como eu chorei Em saber que vou ser morto, por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco, bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Seu andar faceiro Seu olhar faileiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito O tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas Suas crinas Me doida essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te canto Te beijo Chego até flutuar Me aperta em teus braços Dené E deixei teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Mas se não me chamas Mesmo assim eu vou Te amar Eu sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado Sou seu gado Eu sou vaqueiro ferroado Te amar Eu tô ferrado Sou seu gado Eita porra da gota serena Eu vou pra vaquejada E vou levar você Eita festa niga Olha que eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Na vaquejada se vê tuadeiro A boia do vaqueiro E a gente adora E dança se diverte com a mulherada Se acabar vaquejada O nordeste não chora Mulher bonita troca de batom Vendo o vaqueiro bomba ter sua senha Vendo o vaqueiro já classificado Eita ou mulher de gado Vem dançar comigo Vem eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E o meu cavalo correr É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull e o pão Cheio de dinheiro Galera fica doida na balada Olha, mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meu cavalo Parto de milha, lasão Peguei a minha cela Esporaluba e chicote Coloquei os cavalos Lá em cima do rebote Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull e o pão Cheio de dinheiro Galera fica doida na pegada Do vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull e o pão Cheio de dinheiro Galera fica doida na balada Do vaquejada Vai, você cantou! Olha, você nunca me amou E só me quebra aquela hora Me pega Vucu, 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 vucu E vai embora Você nunca me amou E só me quebra aquela hora Me pega Vucu, 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 vucu E vai embora Vucu, vucu Você chega sem demora Passa a pena e vai embora Some sem eu perceber E me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É Vucu, 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 vucu Que não demora Me pega Vucu, vucu, vucu Que vai embora É Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu Que não demora Me pega Vucu, vucu, vucu Que vai embora É Vucu, vucu, vucu Que não demora Me pega É Vucu, vucu, vucu Vucu, vucu Que não demora Me pega Vucu, vucu, vucu Que vai embora Vai no Vucu, vucu No tic-tac e tum-tum do meu coração Bato acelerado quando vê você A minha cabeça fica mil por hora Meu corpo arrepiado de tanto querer No tic-tac e tum-tum do meu coração Bato acelerado quando vê você E a minha cabeça fica mil por hora Meu corpo arrepiado de tanto querer Ai que corpinho lindo Assediado pela tentação Tem feitiços nos olhos E uma fogueira no seu coração Ai que corpinho lindo Assediado pela tentação Tem feitiços nos olhos E uma fogueira no seu coração Chama do prazer Fogo da paixão Vem incendiar meu coração Chama do prazer Fogo da paixão Vem incendiar meu coração Chama do prazer Fogo da paixão Vem incendiar meu coração Chama do prazer Fogo da paixão Vem incendiar meu coração Ei! Simão! Dourado e saco, já que Deus chegou! Rumo! 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 É festa de vaquejão, menino! A paixão do caminhoneiro É ter o seu caminhão Paixão do forrozeiro É pegar o sol pra mão Toda paixão recolhida Você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro É forrogado e mulher 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 Uhul! Puxa o forro! Sarfoneiro! Bonde suí! Vai! Vai! Uou! Ei! Vai! 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 Atenção meu vaqueiro! Puxa o rato, o boi bota no chão Opa! Atenção forrozeiros e forrozeiras Bora dançar com o Zé Cantor, chegou! Olha o boi na paixão, o boi na pista É o Zé Cantor cantando vaquejado Opa! Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, curisca e trovão No brilho do raio, no cavalo paio da escuridão Voando, aboiando, num cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho cansado, marcado, ferrado No seu coração Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi O gi do seu gado no pé do morão Num grito de sorte No apoio de morte Explode a boiada do seu coração A porteira se abriu O cavaleiro partiu E da boca da noite Uma estrela surgiu Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Música Lagueiro nordestino deste midi valentão Corre em seu cavalo pelas noites do sertão No céu fora e noite ficou rubra no clarão E viu passar no fogaréu O rebanho no céu Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Correndo pelo céu As rubras ferraduras ponho brasas pelo ar Os touros como fogo galopavam sem parar Atrás viu vaqueiros como loucos a gritar Vermelhos a chorar também Galopando para o além Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Seguindo para o além Vagueiro nordestino deste midi valentão Corre em seu cavalo pelas noites do sertão No céu fora e noite ficou rubra no clarão E viu passar no fogaréu O rebanho no céu Ipiaê, Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Correndo pelo céu As rubras ferraduras ponho brasas pelo ar Os touros como fogo galopavam sem parar Atrás viu vaqueiros como loucos a gritar Vermelhos a chorar também Galopando para o além Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Seguindo para o além Jora, seu povo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, Marquê! Tchau, Marquê! Tchau, Marquê! Tchau, Marquê! Quando ela mexe o mano, só marola Tchau, Marquê! Tchau, Marquê! Tchau, Marquê! Tchau, Marquê! Tchau, Marquê!